Fala galera, hoje a gente tá nesse clima de Natal aqui no canal da Ubisoft, inclusive eu estou com o meu gorro, vou vesti-lo Se você ainda não me conhece, eu sou o Sal, eu faço umas receitas malucas usando óculos aqui no YouTube E se você já me conhece, eu sou o Sal que faz umas receitas malucas aqui no YouTube também E eu quero saber se vocês já ouviram falar no damonão de Natal Essa é uma receita clássica já aqui da Ubisoft E é claro que o Games Edu é o principal embaixador dessa receita Ele que sempre comenta do damonão dos seus vídeos E hoje essa responsabilidade vai ficar pra mim Mas uma coisa que eu quero trazer aqui é Vocês sabiam que a receita do damonão de Natal é uma receita histórica? Sim, ela não é dos dias atuais Então fica no vídeo até o final que hoje eu vou te ensinar a receita original do damonão do Games Edu A receita original do damonão de Natal Mas antes da gente começar aqui com nossos morangos que são a base da nossa receita Já curte esse vídeo, se inscreve no canal da Ubisoft se ainda não é inscrito Ativa o sininho e comenta aqui embaixo que outras receitas vocês querem ver Principalmente as que tem nos games da Ubisoft E quase esqueci, se você fizer o damonão de Natal aproveita pra marcar a Ubisoft nas redes sociais Primeira coisa a gente começa com morangos E morangos frescos a sua receita vai ser bem melhor Mas se você quiser usar suco de pozinho também pode É importante a gente cortar nossos morangos em pedaços não muito grandes Porque a gente depois vai precisar bater eles E se eles já estiverem cortados em pedaços menores vai facilitar na hora da gente misturar tudo Então corta ele em quadradinhos mais ou menos desse tamanho Tenho certeza que o resultado vai ficar bem legal E eu falei que eu ia mostrar indícios que o damonão é uma receita milenar E se você não sabe, há registros do damonão desde a antiguidade Na época dos hierógrafos egípcios Agora continuando a receita a gente vai precisar de uma lata de creme de leite Com a caixinha também serve, mas o resultado com a lata fica bem mais legal E acho que agora vem a parte mais difícil da receita que é abrir a lata Agora dentro de um liquidificador a gente vai colocar o nosso creme de leite inteiro Mas lembra de tirar o soro antes que vai ficar mais gostoso Agora a gente bate daqui por uns 2 a 3 minutos até a gente sentir que o creme de leite ficou mais cremoso E se você ainda não está confiante sobre o histórico do damonão Acredita-se que ele foi levado para as Américas através dos vikings Eu infelizmente não posso confirmar essa informação, eu não tenho certeza Mas o Ivor com certeza saberia dizer se isso é verdade ou não Agora para continuar a nossa receita, a adoção da nossa vida A gente precisa de uma lata de leite condensado inteirinha Olha que bonito E agora a gente bate um pouquinho só até misturar tudo Agora a gente pega de novo os morangos que a gente já picou E vai colocando aqui dentro aos poucos Coloca um pouquinho, bate, coloca mais um pouquinho, bate Para eles misturarem muito bem Mas se você está aí pensando que o damonão é só antiguidade, é só coisa histórica Você está completamente enganado O damonão faz parte da cultura pop atual Tanto que ele está aí presente no YouTube o tempo todo Eu tenho certeza, se você der um passeio aí pelas ruas Você vai ver diversos muros e paredes com vários grafites desse símbolo Que é atual, que é pop, que é o damonão Mas vamos continuar a nossa receita, que é o que importa hoje Vocês querem aprender a fazer para o Natal de vocês Agora a gente vem aqui, que não poderia faltar, iogurte natural Então um copo de iogurte natural Ele vem inteirinho aqui para dentro E agora a gente não precisa bater muito mais É realmente só misturar Agora o damonão já está pronto, mas calma Calma que a gente vai melhorar ele ainda mais Você pode colocar no seu copo E tomar curtindo seu streaming Ou até mesmo jogando Mas vamos transformar ele numa sobremesa de Natal de verdade E assim, colocar morango picado no fundo é totalmente opcional Como eu adoro, eu vou colocar Mas eu vou fazer uma versãozinha aqui no meio sem Porque eu sei que tem gente que não gosta muito de fruta Agora é muito simples A gente vai levar ele para a geladeira por pelo menos umas duas horas Ou no freezer, uns 15 minutinhos E a gente vai comer o nosso damonão de colher Olha a textura que ele fica depois da geladeira E se você me falar Mas Sal, eu gosto de comida de Natal Eu gosto de comer peru Eu gosto de comer rabanada Eu falo assim Você pode Mas a ceia é algo muito complicado para se fazer Então por que não fazer uma sobremesa mais fácil, mais simples? E se você reproduzir isso daqui Aproveita para postar marcando a Ubisoft Aproveita para postar marcando a Ubisoft Aproveita para postar marcando a Ubisoft